Música A Organização Universitária Interamericana realizou em abril, no Rio de Janeiro, o segundo Congresso das Américas sobre Educação Internacional, o CAEI 2012. De intercâmbio de experiências e de união de forças para desenvolver a educação superior. E a partir desta comunidade universitária, poder projetar-nos para os outros continentes. O Congresso das Américas sobre Educação Superior, a sua primeira edição, foi em Calgary, no Canadá. E nós participamos, eu e o reitor estivemos em Calgary. E na ocasião, em diferentes reuniões, foi provocada a vinda do Congresso para o Brasil. Particularmente para o Rio de Janeiro. E na ocasião, nós nos pronunciamos, com o apoio de outras organizações brasileiras presentes, nós nos pronunciamos de que poderíamos contribuir na organização do evento. Música O evento foi sediado pela UF e contou com a participação de universidades de toda a América e também da China. China é um país aberto, então, desde os anos 70, nós estamos aberto para o mundo. Então, nós gostamos de estudantes de conhecerem mais sobre o exterior da China. E nós gostamos de aceitar alguns estudantes de outros países, então, estudar na China. Não apenas aprendemos algo na universidade, mas eles conhecem mais sobre a cultura, a história, e a população de chinês. Nós temos a representação dos europeus, dos países asiáticos. Temos Austrália, temos Nova Zelândia, temos Paquistão, presente aqui. E os objetivos, os resultados, primeiramente, uma capacidade convocatória para articular esses processos de intercâmbio. O EMULIS, o Encontro de Mulheres Líderes das Instituições de Ensino Superior das Américas, aconteceu um dia antes. E, a partir de 2013, fará parte da programação oficial do CAEI. Este encontro é muito importante porque se está desenvolvendo um espaço virtual para promover o liderazgo feminino nas instituições de educação superior. E assim fazê-las mais democráticas, mais justas e com uma perspectiva de equidade. Ter acesso à educação, ter acesso ao conhecimento, mas ter acesso não só como alguém que vai usufruir disso, mas como alguém que promove, portanto, que produz conhecimento, que produz educação, que produz inovação, que produz tecnologia. Isso é de extrema importância para a nossa autonomia, para um trabalho de maior igualdade de gênero tão importante. Certamente, as mulheres não querem e não desejam competir com os homens, mas desejam, isto sim, participar de igual para igual na construção de uma sociedade que seja marcada pelos avanços do desenvolvimento econômico, social, político, cultural, mas também por todas aquelas questões que nos fazem, que fazem e podem nos tornar todos mais humanos. O reitor da UF, professor Roberto Salles, foi o secretário-geral do evento e o seu vice, professor Sidney Mello, foi o secretário-executivo. Sejam muito bem-vindos ao Congresso das Américas sobre Educação Internacional, em sua segunda edição no Rio de Janeiro. Esse encontro, ele foi sobre internacionalização, mas existe uma série de dobramentos, né, que vai muito além da internacionalização propriamente dita, que envolve também pesquisa, ciência, tecnologia e inovação. O momento que o Brasil está vivendo, o momento que o Sistema Federal de Educação está vivendo é que é um momento auspicioso para a sua internacionalização. Então, a UF hoje, só alunos da Universidade Federal Fluminense, são 600 alunos em outros países. E nós também temos recebido muito mais alunos estrangeiros na Universidade Federal Fluminense. De forma que eu acho que a Federal Fluminense está respondendo de forma adequada. É claro que tem muita coisa para a gente fazer ainda, mas está respondendo de forma adequada ao processo de internacionalização das instituições de educação superior do Brasil. A entrada do professor Sidney e do professor Roberto na organização desse Congresso mostra a internacionalização como uma questão importante para a UF, né. E eu acho que a diretora tem respondido isso, na medida em que ela tem ampliado os seus programas, ampliado a divulgação da internacionalização na UF. E esse congresso a gente fez em parceria com a UIA, a gente é os parceiros locais, né. Eles, a organização é conjunta, né. A UF entrou com a logística e com a questão nacional, né. Porque é um congresso que acontece a cada 18 meses. O último foi no Canadá, esse ano está sendo aqui no Brasil. O que mostra também a importância do Brasil nesse processo de internacionalização. Então, as universidades americanas, algumas canadenses, enfim, são as universidades ainda de maior referência nas Américas. E não são, salvo no Brasil, talvez a USP seja a grande referência nas Américas. Eu acho que deve ser um trabalho de todos nós, da Federal Fluminense, fazer com que a UF ganhe uma referência nas Américas e uma referência sólida no mundo. Mas esse não é só um desafio da Federal Fluminense, na verdade é um desafio de todo o Sistema Federal de Ensino Superior. Ganhar o mundo. Entre os principais objetivos do CAEI 2012, estão as questões relativas à internacionalização do ensino superior, o desenvolvimento de redes de colaboração, a identificação de novas oportunidades em educação, bem como práticas que favorecem a qualidade e a inovação. A temática central do CAEI é que a internacionalização é um elemento fundamental para garantir a qualidade de ensino superior. O evento é um evento, sobretudo, de debate sobre educação internacional, sobre internacionalização, mecanismos que regem a mobilidade acadêmica, mecanismos que regem, vamos dizer assim, os currículos, as flexibilidades curriculares. Bom, eu acho que este é um evento histórico em muitos aspectos, porque o Brasil é o mais importante do ensino superior, não somente do continente americano, mas também de outras partes do mundo. Então, há expectativas muito favoráveis sobre a possibilidade de construir mecanismos concretos de mobilidade e de internacionalização do ensino superior da região do continente americano. Um dos princípios mais importantes da OUI, a Organização Universitária Interamericana, é a ideia de reciprocidade interamericana. E nós tivemos o entendimento, a sensação que agora, em 2012, o momento para a internacionalização nas Américas passa por aqui. Brasil foi escolhido por muitas razões. Há uma razão que é seu grande desenvolvimento acadêmico, universitário, o extraordinário empuje que está dando o governo de Brasil a este trabalho, também porque as universidades de toda América querem ter uma vinculação com universidades brasileiras. Este é um país que tem um processo interessantíssimo, dinâmico, nunca visto nos países da América Latina. Segundo, porque as universidades brasileiras se mobilizaram em 2010 massivamente para nos acompanharmos nessa primeira edição do CAIE. E terceiro, porque temos colegas maravilhosos que nos têm apoiado de maneira extraordinária no Comitê Nacional, particularmente na Universidade Federal Fluminense, para que isto seja um sucesso. Ao final do evento, foi anunciado a próxima edição do CAIE, que será no México. O Congresso é um sucesso, tem mais de 600 pessoas inscritas, todos os workshops lotados, a presença de representantes do Ministério da Educação, de Ministério da Educação de diversos países, representantes de redes internacionais, americanas, europeias. O Brasil como um todo, e o governo brasileiro, tem colocado a educação como pilar fundamental do seu desenvolvimento econômico e social. Então, a inserção do Brasil na área da educação internacionalmente, ela é fundamental, para que nós possamos trocar experiências com os nossos parceiros nos diversos continentes, aprender com eles as experiências exitosas e também os percalços que eles tiveram nesse processo, e também levar a eles a nossa experiência. O Brasil tem uma experiência única no mundo hoje. Essa experiência de cooperação internacional, o nosso programa Ciências Sem Fronteras, enviando 101 mil bolsistas, estudantes de graduação, pós-graduação e pesquisadores, para que entre em contato com as melhores universidades do mundo inteiro. Estamos muito felizes, porque aqui todo o mundo em Brasil tem sido tão bons anfitrões, e nós passamos muito bem. Sem educação, não fazemos investigação. Sem educação, não geramos inovação. E está provado que a inovação, mais que os mudanços tecnológicos, são os que geram um incremento real no desenvolvimento dos povos. Bom, não há nada mais importante do que educação, e não há uma melhor maneira de desenvolver conhecimento do que compartilhar. E então, essa conferência, o Summit dos Américos, é designada para fazer só isso, compartilhar conhecimento e crescer de acordo. O escritor Carlos Fuentes estava presente no lançamento da Cátedra Interamericana Carlos Fuentes, como um espaço de reflexão no estudo das letras e de aprimoramento do gosto dos jovens pela literatura de qualidade. Em uma de suas últimas entrevistas, Carlos Fuentes fala do Brasil e da importância da cultura para a educação. e da importância da cultura para a educação. E aí 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 Obrigado.